Depois desses 11 anos, né, somando os 9 de sargento e os 2 de soldado fuzileiro, aí sim que veio a polícia, fiz prova pra polícia e tal, porque durante... E esse tempo tu fez faculdade? Fiz a faculdade, minha primeira graduação foi em matemática, aí depois eu fiz o curso de educação física pelo exército, né, e aí trabalhei com educação física no exército, depois eu fiz um MBA e agora tô começando o mestrado agora em agosto desse ano, né. Daqui a menos de um mês. Não para de estudar, cara. Não dá. Aí tu... Qual ano foi o concurso que tu fez? Pra polícia foi 2012. 2012, e tu era militar na época, estudando e sendo militar. Eu fiz uma coisa que eu não aconselho ninguém a fazer, mas eu fiz. Fala aí. Eu fiz o concurso de 2009 e não passei, e aí já fica a dica, porque eu recebo muita mensagem no Instagram, da galera perguntando, pô, mas eu não passei, tô desanimado, não sei o que, cara. Não faça isso, não se desanime, porque se você não passou agora, não quer dizer que você vai ser frustrado pro resto da vida, que você não vai passar, né. Então eu não passei em 2009, e aí estudei muito forte. Quando chegou o ano de 2010, muitos dos meus colegas estudavam oito horas por dia, e eu naquela batida do quartel só conseguia estudar quatro, e olha lá, e ficava desesperado, enfim. Quando chegou em 2011, eu tomei a atitude de sair do exército. Eu falei, eu vou sair. Aí todo mundo, tu tá maluco, cara, tu é estabilizado, tu tem uma vida estável aqui, ninguém pode te mandar embora mais, a não ser que você cometa um crime e tal, mas enfim. Pô, como é que tu vai, não faz isso, não faz isso. Eu falei, não, eu tô muito certo do que eu quero. E aí eu já tava muito maduro nos meus estudos, no começo dos meus estudos pra concurso, eu ainda não levava tão a sério, mas naquele momento eu tava muito maduro, eu tava sabendo muito o que eu queria. E aí eu abri mão, eu saí do exército, depois de 11 anos de militarismo eu saí. Só pra focar pra estudar, pra passar. Exato, eu passei o ano de 2011 em casa estudando, eu tinha um carro, vendi o carro. E tu queria a Polícia Federal, né. É, e aí, cara, peguei o dinheiro do carro e investi, comprei uma cadeira muito boa, que eu sabia que ia ficar sentado o dia inteiro. Meu primeiro investimento, uma cadeira boa que não maltratasse minha coluna. O cara vendeu o carro pra comprar uma cadeira pra estudar. Tu era solteiro na época, casado? Eu tinha uma namorada na época. Ah, por isso que fez, se tivesse solteiro eu acho que não vendia o carro não. Não, vendi, porque a primeira coisa que eu pensei, se eu tiver com o carro na mão, pode ser que eu queira dar uma volta algum dia, alguma coisa assim. Então, já vendi, comprei uma cadeira e comprei material de estudo. O meu dinheiro foi acabando ao longo de um ano de investir em material, turmas e tal. Enfim, e aquele ano de 2011 eu estudei muito forte, cara. Aí, quando entrou 2012, do final de 2011 pro início de 2012, saíram três editais. Da PSERG, Polícia Civil do Rio, Polícia do Senado e Polícia Federal. Eu não estudei especificamente pra Polícia do Senado e não estudei pra Polícia Civil, porque eu tava muito focado na PF. Era aquilo que eu queria e a gente, eu não ia fazer nenhuma outra prova que não fosse aquela. Mas, abriram os editais, eu falei, vou fazer pra teste. Pô, fiz os três concursos, passei nos três concursos. Pra Polícia do Senado também? Passei pra Polícia do Senado, passei pra PSERG. A maior remuneração é do Senado, né? A maior é o dobro, cara. Todo mundo me enlouquecendo. Pô, tu vai pro Senado, vai pro Senado, vai ganhar o dobro da Polícia Federal. Falei, cara... Mas não é polícia. Minha vibe não tá no dinheiro. Minha vibe tá no que o meu coração mandar. E aí, eu tinha passado bem, cara, pra Polícia Federal. Cheguei a ficar em segundo lugar do concurso, porque... Caralho! A primeira lista saiu, eu tava em nono. Aí, a gente fez psicotécnico e exame médico. E exame físico. Aí, saiu uma lista, eu tava em segundo. Pô, 120 mil candidatos. Imagina como é que eu fiquei, alegria. Falei, caraca, mas não deu certo. Eu estudei muito. Aí, mais um recado. Pô, fiquei reprovado em 2009. Não desisti. Estudei pra caramba. Cheguei a ficar em segundo lugar. Aí, a galera entrou com recurso e tal. Aí, de segundo, eu fui pra sexto. Então, eu fechei o processo seletivo. De 120 mil pessoas, eu consegui ficar em sexto. Meu Deus. Porque eu não desisti. A ideia é essa, calma. As pessoas ficam mandando mensagem. Você deve receber esse tipo de mensagem. Sim, pra caramba. Ah, não passei. E agora? Pô, não passei em 2009. Tô desanimado. Às vezes, nem fez o primeiro concurso e você tá desanimado. Pois é, cara. Não passei em 2009. Passei muito bem em 2012. E ainda passei em três. Eu podia escolher qualquer um dos três pra ir. Então, assim, não desiste. Pô, vai lá e tenta. E eu não sou um cara inteligente, fora da curva, não sei o quê. Não, eu sou um cara esforçado. Você só precisa ser esforçado. Eu acho que acima do estudar em si, metodologia, enfim, tem uma coisa que é muito mais complicada. É o emocional. Do concurso. Da pessoa, de qualquer coisa que você for fazer. Que exija um esforço. E é incerto se vai dar certo ou não. Tipo, você não sabe se vai dar certo agora, se vai dar certo no próximo. E a ansiedade não deixa a pessoa estudar direito e ela não confia direito em si e acaba desanimando. Eu acho que o principal é isso. Eu não sei se tu, na época, tu tinha o foco na tua cabeça. Não, vai dar certo. Eu vou fazer dar certo. Eu, pelo menos, no meu estudo, pro meu concurso, eu pensei assim. Não, vai. Eu vou fazer dar certo. Foda-se. Não tem não dar. Podia não dar. Mas o meu foco, enquanto eu tava estudando, é que vai dar. Não sei se tu pensava assim. Cara, eu pensava assim, sabe por quê? Eu vejo uma coisa muito relacionada. É muito proporcional, na minha cabeça. Quanto mais você estuda, quanto mais você se dedica, maior a sua sensação de que vai dar certo. É porque você tá fazendo um dever bem feito, de casa. Ou seja, se você tem que estudar pra passar no concurso e você tá fazendo isso, não tem como, entre aspas, dar errado, teoricamente. E aí, tem pessoas que não estudam muito bem, aí lógico que vai ficar naquela insegurança, cheio de dúvida. Mas se você tá estudando muito bem, você sente. Porque assim, todo mundo acha, né, a quantidade não é a qualidade. Eu concordo também. Só que se você consegue transformar a quantidade com qualidade, é melhor ainda. Porque eu vinha num ritmo tão grande, que no começo eu estudava duas, cansava, e depois eu passei a estudar três, quatro, cinco. Sempre com os intervalos, logicamente. Porque o teu cérebro não mantém um período muito longo. Então eu fazia 50, 10, 50, 10. No final, eu tava muito acostumado. É que nem na musculação. Às vezes você vai começar a malhar, você bota 10 quilinhos ali de cada lado e você não aguenta muito. Quando você vê, você bota 15, daqui a pouco você tá com 20. Mesma coisa do teu cérebro, cara. Se você vai exercitando, você consegue aumentar as suas horas de estudos com qualidade. E eu cheguei num nível de estudar 13 horas líquidas com qualidade. E me sentia bem, cara. Não me sentia, ai, não tô aprendendo, não tô assimilando mais nada e tal. Mas vou te dizer uma coisa. Quando a gente começa a aprender, a pegar a matéria mesmo, chega a ser gostoso estudar. Você não sente mais aquela, ai, eu vou estudar. Você tá indo tão bem, tá vendo que tá evoluindo, que isso faz você querer fazer mais. Flui, né, cara? Flui. Fica gostoso o negócio. Enfim, e aí foi assim que eu fui enlouquecidamente estudando. E fiz o concurso, deu super certo. E tu fazia a tua rotina, tu tinha o horário certo pra começar a estudar? Por exemplo, ah, eu vou tomar meu café e vou começar a estudar tal hora. Como é que era a tua rotina nessa época? A minha rotina não era tão presa porque eu tinha o meu planejamento. E aí, pra mim, isso aí é o maior fator de sucesso. Se você não tiver um planejamento de estudo, o que você vai estudar naquele dia, naquela semana, naquele mês, um macrociclo, um microciclo, você não vai se dar bem. Você vai ficar à deriva ali o tempo todo. Então, pra mim, o mais importante era o planejamento. Eu tinha que cumprir aquele planejamento. Só que, no meu dia, por eu não estar trabalhando em 2011, que é o abrimão do exército, eu ficava à vontade. Eu ia dormir por volta de 10 horas e não botava o relógio pra despertar. Só que eu despertava naturalmente ali entre 6, 7 horas da manhã. Aí, eu ia, fazia um aeróbico e tal, tomava um bom café e começava a minha rotina de estudo. Mas eu não botava relógio pra despertar nem nada, porque eu tava tranquilo com relação ao meu horário. Se eu acordasse um pouco mais tarde, eu ia cumprir aquele planejamento até um pouco mais tarde e no dia seguinte, de repente, eu poderia botar mais cedo ou não. Mas, assim, eu ficava à vontade por isso, porque eu não estava trabalhando. Só que se a pessoa tem uma rotina, e isso eu fazia na época que eu tava dentro do quartel, eu botava pra despertar. Aí, acordava, fazia, cumpria tudo direitinho. Tem que ser, você tem que ter uma rotina. Se não tiver, também é complicado. E aí, você fez a prova, quando você saiu da prova, você sentiu, vai dar boa? Não. É mesmo? Meu irmão, quando eu saí da prova, eu saí com a certeza que tava reprovado. A prova tava muito difícil. E engraçado, é que quando eu cheguei ao portão do lado de fora, tinham vários colegas e tal, aí os caras, cara, a prova tava fácil. Meu irmão, eu achei a prova fácil, eu achei difícil não e tal. E eu falei assim, cara, bicho, não é possível, eu acho que eu fiquei reprovado, cara, eu tinha toda a estratégia na minha cabeça do que eu ia fazer. Eu sabia se eu ia começar pela redação, se eu ia terminar pela redação, qual matéria que eu ia começar. Tinha tudo, e fiz tudo, exatamente do jeito que eu tinha programado. Só que eu achei a prova muito difícil. E o engraçado é que do lado de fora, as pessoas que eu encontrei que falaram, nossa, a prova tava fácil, cara, senti a prova muito tranquila e tal, foram as pessoas que não passaram. E, pô, passei nas cabeças, achei que a prova tava muito difícil, e a prova tava difícil. Realmente a prova foi bem difícil de 2012. Só que assim, foi a sensação que eu tive, que a prova tava difícil. Engraçado, quanto menos estuda, mais tu acha... Aquela frase, só sei que nada sei, o homem, foi Sócrates que falou isso? Não lembro se foi Sócrates ou Platão, falou que só sei que nada sei e foi considerado o homem mais sábio do mundo, porque ele sabia que nada sabia. Então, você que sabia que foi mal, acabou indo bem. Quem achava que sabia tudo que foi bem pra caramba, acabou se ferrando. É, não, e tem estudos que falam sobre isso, né, tem uma teoria de Dunning-Kruger, se eu não me engano, que eles falam, quanto menos, e aí é uma pesquisa científica deles, um estudo científico que eles comprovam, quanto menos você estuda sobre um assunto, quanto menos você conhece sobre aquilo, maior a sua sensação de que você sabe alguma coisa sobre aquilo. Então, fica a dica aí, se você acha que sabe muito, para e vai estudar sobre aquilo, você vai ver que não sabe nada. Aí veio o resultado, você viu o seu nome lá na lista, como é que foi a sensação ali com a família? Aí aquela sensação, pô, a emoção, né, velho, você desaba na hora, e aí eu louco pra contar pra minha mãe, pro meu pai, minhas irmãs, a família vibrando, meus amigos, e eu lembro que eu tava muito feliz, muito, muito, muito feliz, e a minha média tava muito alta, e aí um colega me ligou, ele tava com a média baixa, ele passou depois, a nota da redação jogou ele lá em cima, ele entrou nas vagas, mas a nota dele até então não tava dentro das vagas, né, depois com a redação que ele foi pra dentro das vagas. Mas o interessante é que antes mesmo de eu saber a redação, que aí jogou minha nota lá pra cima, a minha nota era boa, mas eu não tinha a comparação com os outros, assim. Aí esse meu colega me ligou e falou, cara, pô, acho que eu não passei, e tal, pô, tirei tanto, bem abaixo da minha nota ali, né, tirei tanto, não sei o que, eu não, pô, que é isso, vai dar certo, cara, que é isso, não pensa assim não, tal, não sei o que, papapá, tentando consolá-lo, né. Aí ele, pô, e tu, o que que tu acha? Eu falei, pô, cara, tirei tanto, bem acima dele, né, mas o que que tu acha? Falei, ah, cara, não sei, não sei se vai dar pra passar na nota. E tu falou pra ele? Eu não me toquei, velho, e eu falando pra ele, não, vai dar, calma, que é isso? E aí ele, pô, se tu não acha que vai dar pra tu imaginar pra mim, eu falei, pô, tigreo. Acabou, acabou, teu. Aí acabou que depois ele mandou muito bem, graças a Deus, é um dos meus maiores irmãos dentro da polícia e tal, passou e... E quando tem...